Música Música Quem é Deus Eu, viveu milagres como eu, sabe que os deuses tem meu, não sei o que o pão, nem chance onde esperar, e o coração, que é soberano e que é Senhor, não cabe mais pra mim não, não cabe no Senhor não, não cabe em que é o Senhor, não cabe em que é o Senhor, não cabe em que é o Senhor, não cabe em que é o Senhor. Meu Deus! A gente tem que falar aí em que é a Jesus, e eu tenho que decir pra ela. Oi pai, e eu falei , ô, eu sei a pessoa, eu sou a P simulation, é o rapaz, não cabe por você, você não pode fazer o Sean, eu tenho que ver a vida do Senhor, não gosto disso daí, amor se whole, não grame não mesmo tão Steph working, olha só Cadê a Juliã? Está com a namorada. Quando eu mandar chamar, ô data Maria Quando eu me enxergar, pra me dar a lenda Essa base eu mandar, ô data Maria Ô data Maria, ô data Maria 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 Ô data Maria